Olá pessoal, eu sou o Guilherme, desenvolvendo de jogos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é um vídeo rápido pra esclarecer uma coisa muito importante. Recentemente eu fiz um vídeo fazendo review do Blender 4.0 e foi meio que na mesma semana do lançamento do Blender 3.6 que eu tô com ele aberto aqui. Isso gerou algumas, várias dúvidas e eu quero esclarecer e explicar um pouquinho sobre isso tudo. A principal dúvida que eu vi lá nos comentários foram as pessoas perguntando nossa Guilherme, mas acabou de sair o 3.6 e já tá no 4.0, perdi tudo, né? O que que aconteceu? Que pulo foi esse? E a outra dúvida também que eu vi bastante, na verdade não é nem uma dúvida, é um comentário e algumas pessoas comentando, ah Guilherme, eu esperava mais da versão 4.0 eu achava que ela ia ter mais coisas, enfim, não teve tanta coisa nova assim. Então exatamente por isso que eu tô aqui nesse vídeo, então logo depois da vinheta eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu e o que que tá faltando, né? Cadê esse buraco que tá entre o 3.6 e o 4.0? Então vamos lá! E pessoal, antes da gente continuar, só um recado bem rápido. Hoje é literalmente o último dia pra você aproveitar o Do Zero ao Blender, nosso curso completo de Blender 3D que vai do zero ao avançado e sim, ele tem suporte aqui, você vai conseguir acompanhar na versão mais recente seja a 3.6, seja a 4.0 ou a 4.5 o dia que sair, enfim, você vai conseguir aproveitar e já que a gente lançou mais de 9 horas de conteúdo novo lá dentro do Zero ao Blender nos últimos dias, em mais de 28 aulas e aí eu decidi fazer uma promoção muito massa, se você tá acompanhando o canal você sabe que é dar pra vocês 25% de desconto e hoje é literalmente esse último dia pra você aproveitar então o link tá na descrição, corre lá e dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar a gente já passou de 500 alunos e a galera tá curtindo demais as 75 aulas exclusivas, mais de 25 horas de aula pra você aprender tudo sobre Blender 3D mais uma vez, os detalhes estão aqui embaixo pra você poder conferir e agora vamos pro importante, né, que é o assunto desse vídeo aqui o que que aconteceu? e a resposta, pessoal, pras duas perguntas, pra falar bem a verdade é muito simples, tá, é mais simples do que parece, não tem uma dor de cabeça e respondendo, antes de mais nada, não, nunca vai existir uma versão 3.7 do Blender e o motivo disso, o motivo pelo qual eles pularam pro 4.0 tem a ver com a forma com que o Blender agora está adotando pra ele conseguir trazer as atualizações então eu tô aqui com o Release Cycle Update do Blender isso foi lançado aí em fevereiro desse ano que é pra explicar um pouco mais sobre como funcionam as versões do Blender etc, eu não vou ler isso aqui pra você mas basicamente, principalmente agora que o Blender tem a versão LTS, né que é o Long Term Support que é uma versão que a Blender Foundation, o pessoal que tá responsável pelo Blender vai trabalhar por um tempo ali, eles vão ficar continuamente se não me engano por dois anos prestando atualização, suporte, bug, eles precisam ser um pouco mais inteligentes em como eles lançam o Blender e aí eu vou resumir pra vocês aqui, eu não vou entrar em detalhes aqui mais uma vez, não vou ler tudo mas basicamente eles definiram que eles vão começar a lançar quatro versões do Blender todos os anos então todo ano a gente vai esperar quatro lançamentos novos do Blender que vai ter features novos, recursos novos inclusive se você quiser mais detalhes sobre o que vai ter nessas versões deixa nos comentários que eu pretendo trazer um vídeo falando sobre o futuro sobre o Eve Next, teve gente perguntando sobre o modo web do Blender eles estão fazendo uma plataforma bem legal pra colocar todos os addons no seu lugar e você encontrar, tá muito legal e também sobre a simulação em física porque sim, já tá chegando o Real Time Mode, que é um modo em tempo real que se você acompanha o canal você sabe que a gente gosta muito dessa projeção do futuro porque significa que vai ficar um passo mais próximo de dar pra fazer jogo dentro do Blender de novo mas deixa nos comentários porque não é assunto desse vídeo aqui mas vamos lá então vão ser quatro versões por ano e aparentemente esse ano a gente vai ter na verdade a gente teve o 3.5 a gente teve o 3.6 que foi lançado recentemente, agora em julho e a gente provavelmente vai ter o 4.0 mas você não vai ter a versão 3.7 como vocês estão vendo aqui se eu fizer um desenhozinho o Blender 3.7 foi pulado e por que ele foi pulado? porque além dessa questão de ter 4 lançamentos por ano uma outra coisa duas outras coisas importantes que é legal de saber aqui dentro do Blender é que todos os anos eles vão lançar uma versão LTS ou seja, uma dessas 4 versões do ano vai ter o suporte prolongado e a versão LTS de agora foi o Blender 3.6 que eu já fiz vídeo já mostrei bastante aqui no canal e tem muita coisa nova legal, tô com ele aberto essa versão aqui é LTS significa que se você começar um projeto aqui e daqui a dois anos você achar um bug eles ainda vão estar fazendo suporte vão estar resolvendo bugs na verdade vão ser exatamente dois anos de suporte então um dos lançamentos do ano vai ser LTS só que a outra coisa e é exatamente por isso que eles vão pular o Blender 3.7 é que se você ler aqui eles vão ter uma versão que quebra a compatibilidade a cada dois anos e aí pra essas versões que quebram a compatibilidade eu vou explicar o que é isso eles vão subir aqui eles vão incrementar esse número maior aqui do Blender que por enquanto tá 3, 3.6 só que já que na próxima versão eles vão quebrar a compatibilidade eles vão ter que subir isso pra 4.0 e agora o que é quebrar a compatibilidade e é interessante isso porque se você acompanha esse canal você sabe que a gente tem uma Game Engine aqui no canal a Cave Engine que é o motor que a gente tá desenvolvendo e eu tenho um desafio muito grande eu como desenvolvedor e é por isso que eu tô explicando isso é um desafio grande manter a compatibilidade de versões entre lançamentos diferentes do programa como assim? você tá criando um projeto aqui qualquer coisa, sei lá no Blender 3.6 e aí sai a versão nova do Blender é muito difícil pros programadores manterem a versão nova abrindo os projetos da versão antiga isso é compatibilidade tá? então assim sempre que possível a gente faz nós programadores no geral os programadores do Blender e etc fazem um esforço pra manter essa compatibilidade porque a gente sabe que é importante você tá fazendo o seu projeto você quer atualizar pra você ter os recursos novos trazer pra esse projeto enfim então é importante isso só que isso acaba gerando um monte de trabalho extra e um monte de código complicado ali na hora de carregar os arquivos etc então faz sentido num ponto de vista de código de programação você querer quebrar a compatibilidade eventualmente pra você limpar o código pra você colocar recurso novo que não era possível antes enfim muita coisa importante nessa troca é exatamente por isso que eventualmente então aqui de acordo com a Blender Foundation eles pretendem fazer isso a cada dois anos mas eventualmente eles vão lançar uma versão nova do Blender que quebra a compatibilidade com os saves anteriores então é por isso e único exclusivamente por isso que eles mudaram de Blender 3.6 direto pro 4.0 porque eles vão quebrar a compatibilidade de versão então você não vai conseguir abrir um projeto do 3.6 no 4.0 e é só por isso e aí se fosse 3.7 ia ficar meio confuso qual versão quebra a compatibilidade de qual então essa é a decisão que a Blender Foundation tomou pra conseguir manter o desenvolvimento do Blender de uma forma saudável de uma forma interessante então perceba que isso responde algumas perguntas importantes a primeira delas é pô mas já saiu o 3.6 e vai ir pro 4.0 sim só que vai ter um tempinho ainda tá se você abrir aqui esse esse cronograma de lançamento você vai descobrir aqui que o Blender 4.0 ele tá previsto pra mais ou menos olha só novembro desse ano tá então a gente já tá no final de julho esse é o último dia de julho então agosto setembro outubro novembro tem mais ou menos uns 4 meses aqui até lançarem o Blender 4.0 teoricamente então assim tem bastante tempo de uma versão pra outra muita coisa vai acontecer de lá pra cá mas é basicamente por isso saiu o 3.6 agora então daqui a 4 meses vai sair o 4.0 eu trouxe no canal pra trazer em primeira mão pra vocês porque a gente sempre gosta de trazer isso da melhor forma possível pra aumentar o conhecimento de vocês e a segunda questão é por que que não mudou tanta coisa é por isso que eu acabei de falar o motivo pelo qual eles pularam o número foi pra dizer que quebrou a compatibilidade e não pra dizer que tem um monte de coisa nova a última vez que o Blender mudou drasticamente foi da versão 2.8 da versão 2.79 pra versão 2.8 que a interface os comandos é tudo completamente diferente eu posso até mostrar pra vocês aqui o Blender algumas vezes houve mudança de interface essa aqui é o UPBGE mas é meio que equivalente na versão 2.79 você vê como é aqui a usabilidade e aí você compara com o Blender novo é tudo completamente novo e a facecam tá na frente mas eu acho que dá pra vocês entenderem então assim teve algumas vezes só que o Blender quebrou completamente assim a interface trouxe um monte de coisa nova e a expectativa é que ele se mantém estável porque é ruim pra você que tá usando ficar mudando tudo no Blender em todas as versões porque você vai ter que aprender tudo de novo então desde o 2.8 e daqui pra frente é bem provável que a gente vai ficar aqui nesse mesmo padrão que já tá sensacional como vocês sabem então você pode aprender o Blender sem problema nenhum exatamente por conta disso e lembrando se você quiser aprender entra no do zero ao Blender porque o conteúdo tá completo é do zero ao avançado pra você aprender tudo sobre 3D sobre Blender otimização e a gente fala até sobre como você projeta e planeja os seus assets pra você poder comercializar eles e eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre como ganhar dinheiro com assets e foi exatamente por conta disso tudo que a gente fez essa atualização hoje é o último dia pra você poder economizar então lembre-se o link tá na descrição ah, e uma respondendo uma pergunta toda vez que sai a versão nova do Blender o pessoal me pergunta se eu vou regravar o curso inteiro por conta da versão nova e a resposta é que não galera, por quê? porque como eu já falei aqui pra vocês o que acontece de uma versão pra outra é que eles colocam recursos novos muitas vezes eles melhoram mas eles não estão quebrando aqui o conhecimento a linha de conhecimento que você tem de uma versão pra outra em outras palavras no Blender 3.6 o jeito que eu modelo é exatamente idêntico ao jeito que eu modelo aqui no Blender 3.5 no 3.4 e até no 2.8 tá? o que vai acontecer é que você tem recursos aqui pra facilitar a sua vida e nós assim como eu já tenho feito aqui a gente sempre cobre esses recursos novos à medida que eles saem pra você conseguir se manter bem atualizado então é exatamente isso que a gente faz nos nossos cursos pra você conseguir aproveitar o máximo possível tá bom galera? então pode entrar sem medo de ser feliz que tá bem legal a galera tá curtindo bastante esse conteúdo e eu vou parar de modelar aqui senão vou ficar pra sempre modelando tá bom? então espero que essa dúvida essas duas dúvidas tenham sido respondidas não se preocupe não precisa de assustar com essa versão nova do Blender que é bem tranquilo e vai chegar só coisa boa mais uma vez deixa nos comentários se você quiser que eu fale sobre o que que tem de novo o que que vai ter de novo sobre o Evnext mais uma vez muita gente me pergunta bastante sobre isso que eu vou tentar cobrir se vocês quiserem tá bom? então eu sou o Guilherme do Blender de Jogos um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo